A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que nessa manhã, já início de tarde, aqui nas terras indígenas, quero compartilhar com você as boas notícias da obra missionária. Mesmo nessa situação em que o país vive, nós temos buscado fazer alguma coisa, que leve o Santíssimo Evangelho aos povos indígenas, trabalhando na obra missionária nos lugares mais distantes possíveis. E eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado, você que ouve, acompanha os trabalhos missionários, seja motivado a orar pela obra missionária, seja motivado a ser um mantenedor da obra missionária, e eu quero exatamente compartilhar com vocês, aqui na palavra de Deus, em um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 16. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser anunciado, e nenhum de nós, nenhum de nós, nós temos que se gloriar em alguma coisa que possamos fazer para Deus, mas temos que se sentir como privilegiado por Deus, ter misericórdia de nós, e assim fazermos alguma coisa para o seu reino. Durante essa semana que já se passa, nós fizemos aproximadamente 12 cultos em duas aldeias, e aqui também, na parte de baixo, falado que é o morrinho. Enfim, nós temos feito alguma coisa para o reino de Deus. Já colocamos, mesmo com todas as limitações, o circo de oração para funcionar, ou seja, já estamos funcionando com o circo de oração na segunda-feira à tarde, e na terça-feira, nós iremos, a partir de amanhã, também iniciar na aldeia Benfica. São essas e outras ações missionárias que temos levado, mesmo com todas as limitações, mesmo com os desafios, nós estamos vivendo um verdadeiro isolamento social aqui também, mas temos certeza que Deus tem os seus propósitos, e aqui estamos fazendo alguma coisa. Me reportando a palavra, Paulo, ele se acha privilegiado por Deus, o Todo-Poderoso, se apropriar dele, e fazer com que ele transmita o Santíssimo Evangelho, que leve esperança para as pessoas, que leve fé, leve confiança às pessoas. E mesmo em situações adversas, em turbulência, seja essa ou outra, nós precisamos buscar alternativa, e Deus vai nos dar alternativa, Deus vai nos dar as estratégias, ou as diretrizes, para que a gente possa fazer alguma coisa. Em vez de muitas pessoas ficarem questionando, ou até de uma forma depressiva, é importante que a gente busque no Todo-Poderoso, e aqui, no Santíssimo Evangelho, as palavras que nos confortam, as palavras que nos animam, porque tenhamos certeza que Deus tem o controle, Deus pode, Deus muda os tempos, e isso nós precisamos crer. E enquanto isso não chega na minha e na sua vida, você precisa fazer alguma coisa. E o que você pode fazer, no mínimo? É buscar o Senhor, é viver uma vida de intimidade com Deus, é pensar no Senhor, pensar que Deus operou no passado, nos irmãos que já dormem no Senhor, como Abraão, como Isaac, como um Deus provedor, e Ele opera no dia de hoje, Ele opera na sua vida, Ele opera para todos nós. Então, de fato, precisamos de fé, precisamos olhar para as Sagradas Escrituras, porque quando conhecemos essa palavra, nós não vivemos uma vida de desespero. Quantas pessoas, nesse momento, se encontram em desespero por uma situação? Ninguém quer viver, ninguém quer viver em um momento de turbulência. Mas eu quero dizer para você que momento de turbulência vai surgir sim. Surgiu quando aqueles homens entraram num barco para pescar, para fazer as suas atividades, e de repente veio o que eles talvez não estivessem esperando. E as tempestades surgem quando você menos espera. Ninguém estuda para aguardar uma tempestade. Por mais que você possa ter ferramentas que venham fazer com que você se equilibre emocionalmente, mas toda tempestade traz turbulência mesmo. Agora, você que nasceu de novo, você que confia no Senhor, você que é uma nova criatura, como Paulo diz, as coisas velhas se passaram, você precisa olhar para Jesus e olhar para Ele e entender que desde que Ele começou a percorrer as cidades, desde que Ele começou a percorrer as aldeias, as praias, pregando o Santíssimo Evangelho, não foi nada fácil, não foi nada de flores, mas foi um momento de renúncia, foi um momento de turbulência verdadeiramente. Mas o mais importante que precisamos crer é que Ele estava vivendo o propósito de Deus. E quem vive o propósito de Deus, ele não é perdedor. Quem vive o propósito de Deus não é derrotado, não é fracassado. A palavra fracasso, você tem que rasgar do seu dia a dia. Você pode não ter resultado desesperado, mas você pode ter além do que você imagina. Por quê? Porque está na palavra. Quando nós pedimos a Deus que venha o seu reino, venha o reinar dEle sobre a nossa vida, aí, querido, minha irmã, meu irmão, você tem que esperar confiantemente no Senhor. Porque, de fato, se nós entregamos já a nossa vida a Ele, a nossa vida não nos pertence mais, mas pertence ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem certeza do que está falando. Ele, um homem que vivia numa luxúria, vivia com tantas regalias de vida naquela época, ele vai e diz uma coisa. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Evangelho que você sabe, que é as boas novas. O Evangelho que mudou a sua vida. O Evangelho que mudou, mudou a sua casa, mudou a sua família, mudou alguém que você conhece. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E Paulo aqui, ele traz essa explicação, ele se, vamos dizer que ele tira toda a ideia humana de engrandecimento, e incorpora-se nele o sentimento de que Deus estava lhe fazendo discípulo. Você é discípulo. Discípulo de uma ideia que mudou milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas nesse mundo. Você é discípulo de alguém que falou palavras tão poderosas como Vim de a mim, vocês que estão cansados. Substitua esse julgo de vocês. Um julgo que aprisionava as pessoas. Mas o julgo de Jesus, ou seja, as ideias de Jesus, não é peso pra mim nem pra você. As ideias de Jesus é você ter a paz de Deus nessa terra. E por fim, você vai ter uma esperança na glória. E a qualquer momento, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer com você, você vai estar de mala pronta para se encontrar com Deus Todo-Poderoso. O que nos proporciona isso? É o Evangelho. Por isso que Paulo já estava em Paulo. Já estava no seu coração. Ele agora está transmitindo para outras pessoas. De fato, Paulo tinha esperança. Por isso que ele cita tantas palavras que nos faz chorar, nos faz ter certeza de que nós abraçamos uma causa pela fé. E não foi nós que escolhemos a Cristo. Mas o melhor é que Cristo nos escolheu. Veja o que um homem, um homem que é pregador do Evangelho, e aqui quando me refiro a pregador do Evangelho, não é quem tem título. É qualquer ser humano que já se encontrou com Cristo. Ele deve ser um pregador do Evangelho. Você que está nos assistindo. Você é um discípulo do Senhor. Você é um discípulo. Mesmo pecador arrependido. Mesmo pecador desde a queda. Mas é um pecador que se arrepende. E que Deus se apropria daquele que se arrepende. Daquele que dá meia volta. E é isso que nós podemos falar hoje. Nosso passado pode ter altos e baixos. No futuro, nós não conhecemos ainda. O presente é o que nós estamos vivendo. E o futuro, tenha certeza que o futuro seu, meu, está intacto. Porque só quem tem a chave dele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Paulo. É o Deus dos antepassados. O Deus que Paulo é agraciado com esperança. E veja o que ele diz aos filipenses, mesmo em uma situação que aparentemente, humanamente, é desfavorável. Olha o que ele diz. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Paulo aqui não estava desesperado. Paulo aqui estava com esperança. Paulo aqui estava com convicção de quem conheceu de fato Jesus. E de fato, o que muitas pessoas com desespero precisam hoje é conhecer esse Jesus. Precisa conhecer esse Jesus. Esse Jesus que mudou o passado. Que muda seu presente. E que você pode não entender o que vai te acontecer. Mas hoje, nós somos convidados a viver a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? Que a gente assuma o que Deus nos chamou. Discípulo dele. Paulo era um discípulo. Por isso que ele chega aos irmãos e diz essa palavra tão importante. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia Paulo? Era Jesus Cristo. Era o Deus que Paulo estava dizendo. Olha, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim. Então, meu irmão. Se você talvez não esteja entendendo nada da sua vida. Faça a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu. Venha o teu reino. Ou seja, venha as tuas diretrizes para a minha vida. Quantas pessoas hoje, talvez estejam se questionando. Porque estejam vivendo um momento de turbulência. Não me refiro só de hoje. Mas porque não pediu para que o reino dele viesse a sua vida. E eu te convido. Convide o Senhor Jesus para que venha o reino dele. A sua vida. Não vamos se amedrontar com esse assunto do momento aí. Mundialmente falando. Que é o coronavírus. Não se apavore por isso. Pelo contrário. Se nós lermos essa palavra. Nós vamos encontrar na palavra de Deus. Momentos muito piores do que esse. Que os discípulos viveram. Hoje, para você que não sabe. Tem muitos irmãos que estão nas cavernas. Estão se escondendo. Estão se vindo a Deus com a sua fé lá dentro. A sua fé. E não é um coronavírus. Não é nada que possa impedir que a gente glorifique a Deus. Tenha fé e esperança. Porque, de fato. Se nós aceitamos a Cristo. Nós não. Nós não botamos a nossa vida baseada no que ninguém fala. Mas pelo que a palavra de Deus fala. E sabe o que a palavra de Deus fala? É que Deus tem controle. Deus é soberano. Deus sabe de tudo. E Ele sabe até quando todos podem suportar. E o que nós vamos fazer diante desse momento? Paulo explica bem. Principalmente na carta em que ele escreve aos filipenses. Ele diz que a nossa alegria. A sua alegria. Não depende de momentos. Não depende de situações favoráveis. Ou não. Depende de você ter um relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com Deus. Você vai ter algo que surpreende os estudiosos. Que é a fé em Deus. E a fé que nós precisamos ter. É aquela mesma fé que Abraão. Quando ouviu as ordenâncias de Deus. Abraão foi fazer o que Deus tinha lhe ordenado. E quando ele chega lá. Ele é surpreendido pela voz do Todo-Poderoso. Não Abraão, não faças tal. Deus não te pede nada. Porque tudo é dele. A única coisa que nós precisamos ter. É a fé em Deus. É viver a esperança. Nessa manhã. Já início de tarde. Reflita nesta palavra. É minha imposta essa obrigação. Eu não tenho que me gloriar. Se eu falo de Jesus. Se eu prego o Evangelho. Não. Pelo contrário. Eu tenho que dizer assim. Eu sou um ser privilegiado. Você é privilegiada. Porque fala de Jesus. Não é que você mereça. Porque merecer. Nós não merecemos. Mas Deus é Todo-Poderoso. E tenha certeza. De uma coisa. Que Deus é bom. E fiel. Guarda essa palavra no coração. Ore pela obra missionária. Aqui no Nordeste. Nós queremos. Transmitir para você. Que está nos ouvindo. Se envolva com alguma coisa. Da parte do Senhor. Pense. Ligue para alguém. Fale de fé. Fale da palavra. Fale que Deus é bom. E a qualquer momento. Criamos. Essa palavra. Ela vai. Materializar-se na sua vida. Isso não é uma palavra motivadora. Isso é uma palavra real. É uma palavra daqueles que esperam o Senhor. Eu termino. Nessa tarde. Essa reflexão. Para você. Para todos nós que estamos. Eu que estou aqui. Muito distante de vocês. Quero mandar a paz do Senhor. Para todos os irmãos. Amigo. Quero mandar a paz do Senhor. Para meu primo. Marquinhos. Que está em Portugal. Com Selma. Livinha. E Clara. Que Deus abençoe. Marquinhos meu. Meu primo. Que Deus continue te abençoando. E que. Possamos em breve. Estar juntos. Para. Glorificarmos a Deus. Comer aquele bom churrasco. Né. Que Deus abençoe. Quero também. Mandar a paz do Senhor. Para todos os irmãos. Aqui da Bahia. Todos os irmãos. Que estão nos assistindo. Quero mandar. Um beijo no coração da minha tia. Tia Josi. Que está lá no Rio de Janeiro. Aos seus filhos. Meus primos. Neto de Manuel Serafim. Você precisa ter fé. Tenha fé. Deus abençoe a todos vocês. O que? Вам abençoe a todos vocês. Tia Josi. Tia Josi.